Olá criaturas e criaturas, estamos aqui de novo para mais um vídeo de abraço e... Não se esquece que eu rendia, toma voz! Isso, isso mesmo, né? Depois da vinheta? Depois da vinheta! Mas é criatura, olha aí a nós aqui de volta, mais uma vez muito agradecido a você aí que está assuntando, que assuntou o nosso trabalho durante essa semana, né? Você que deixou o seu nome no bichete aí, para a morte mandar um abraço para você. Você que não deixou, né? Tomara que você receba você mesmo, né? É. Mas se você largar o bichete aí, fica mais fácil para nós mandar um abraço para você, tá bom? Então eu falei em abraço, vamos começar com o Bernardo e Guilherme. Para que você mandou esse abraço? Minha pátria, minha mãe, para o Bernardo. Obrigado. Para o vovó, para o vovó Guilherme. Obrigado. Para o meu avô, qual que é o nome dele mesmo? O Cid. Para o Cid, para a minha avó Márcia. E para todos os avós, para não reclamar. Até para a dona Maria. É. Porque sabe que... E também para todo mundo, para a Duda. É, tá. Por o Marçolim. Mas achei que o Marçolim não ia dar. O vovó. Se ele, peraí, se ele esquecer o nome do vovô, não é porque ele faz poucas, não é porque ele nunca chama ele de voo Cid, só chama de voo, né? Vozinho. Vovô, vozinho, vovô, né? Você não fala Cid, né? Tá certo. E eu vou mandar um abraço especial. O aniversariante. Ah, tem um aniversariante com o seu meu carlo. Tchau, tchau, tchau. Muita felicidade. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Só me dá o bolo que eu vou embora. Viva a D. Pois é, a Dé, né, a minha filha, não? Eu não terminei, não. Terminou não? Não, hoje eu falei, eu falei, eu estou falando. Como está bom, já está bom. Não, não, pode falar aos outros. É, para o tia Dé, para o vô, o vôzinho, o vôzinho também, a avó da Maria, a avó da Márcia, a minha filha, o Guilherme, a Duda, meu pai, minha mãe, meus tios, e tias, primos e primas, e o seu menor. O seu menor também. Ah, o seu menor é para Jesus também. Então, tá bom. Pois é, a Dé, né, minha filha número 5, é, a quinta filha. A última filha. É, é a filha que eu mais amo nesse mundo, né? Ela é. É a filha que eu mais amo. Ah, é a filha, né, o filho? Isso, ela é. É que eu tenho quatro filhos e uma filha. E ela é a filha que eu mais amo. Entendi. Muita solicidade para você, Vinha. Parabéns, muitas solicidades para o Papai do Céu, Deus abençoando o seu hoje e sempre. Vamos mandar aqui na folha, que tem dois abraços da folha, né? O meu amigo Felipe Nogueira, ele pediu um abraço semana passada, né? Ele falou assim, Zé, tem tipo você mandar um abraço para mim amanhã, mas o vídeo já estava gravado, ô Felipe. E aí não teve tipo, mas nós corremos lá e pegamos, sinalamos aqui para o Bojovai, viu, credo? Um grande abraço para você. Ele falou, Zé, não vai esquecer do meu abraço, sabe? Então tá bom, não esqueça não, entendeu? Valeu, é uma abração e muito agradeço. O Felipe Nogueira, ó, é dos antigos, né? Vem enquanto sobe, depois volta, né? O outro que também participa com nós sempre, né? Ele tá inventando as gambiarras também, que é o gambiarreiro, que são ele. Ele é o meu amigo Mário do Prado, Mário José do Prado. E ela, além de fazer carrinho de bolo de estumazinho assim, ele faz também, é, máquina de fazer doce, ah, né, gente, vazio. Ele bota a panela lá, eu boto doce, né? De mamão, de goiaba, de abóbora, de leite. É, e larga lá, o Mário vai fazer sozinho, fica de longe assim, coisa vai lá, né, né? Tá certo. Ele perguntou, mandou um email pra mim, doce aí, se eu faço um docinho de abóbora, vai, vai, não vai não, vem, pode mandar, viu, querido? Doce de abóbora, de leite, o que tiver, quem quiser. Mas é que nem tudo liga. Grande abraço aí aos Mário José do Prado e Felipe Nogueira, isso mesmo. E agora daqui do celular, do digital aqui, começa com o neném da Georgia, né, o meu grande amigo, os meus grandes amigos, né, o neném e a Nina, lá na Georgia, estão sempre participando, sempre ajudando nós, dando ideia, né, e uma pena que nós não conseguimos acompanhar a velocidade das ideias, mas continua, viu? Tá sempre, a gente passa o zói lá correndo assim, e guarda, né, ideia pra vídeo, né, muito bom. Viu, o meu amigo neném da Georgia, ele botou assim, bom dia, trio do Anadim, muita visita, muita alegria, muitas bênçãos, não pode faltar, não falta não, né, mesmo visita. Acho que estou inscrito no canal dos meninos, aí eu quase, quase certeza que tá mesmo, né, mas não achei ele não, alguém deve ter roubado o canal, olha, como é que pode, né, eu fui procurar também, você procura lá, assim, Guilhermin e Bernardin com M no final, os dois com M, tá, os netos do Zé Douradim, viu? Foi o único jeito que o pai chegou, quase que não acha também, viu? Opa, o que você ia falar? Eu ia falar com o seu tampinha do avidente Ganete. Ah, é, do avidente Ganete, era o titico, né, agora já tá vindo, né, mas tá crescido. Hoje, ontem de tarde, né, eu estava soltando uma pipa, que você é visto. É? A pipa que meu amigo fez de sacola, ele fez uma pipa de sacola, a pipa prendeu um pé de manga e conseguiu recuperar, puxando nela e não teve nenhum rasgado. Puxou e derrubou o pé de manga? Não, 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 mas ela ficou intacta, graças a Deus não cortou o fio, ela não rasgou, não. Aí, na segunda vez, o fio acabou, soltou o que esqueceu de amarrar e caiu em cima do pé de abacate e teve que amputar a linha. Amputou a linha, ó, está vendo, viu? Aí a gente salvou sua pipa. Amputou a linha, no meu tempo a linha rebentou, rebentou, agora é amputou. Vou te contar, né, mas tá certo, né, hoje é pipa, no nosso tempo era papagaio, papagaio. Núbia, né, a Núbia Regina, Magalhães da Cruz, é, não botava numa completa aqui, devagarzinho, mas velho, ela botou assim, bom dia, gente bonita, saudade dos seis, de vocês, eu mando meia culpada, mas não deixe de dar um abraço, não deixe de mandar um abraço pra mim e pra minha mãe, beijo nas crianças lindas desse Brasil. Ah, que caro! Então, um abraço pra você, Núbia, e pra mamãe também, viu? É, você não botou o nome da mamãe hoje, nós já esqueci o nome de ela, viu, Gretchen? Eu sei, vamos ver, vamos ver. Paulo Batista, não faz? Todo mundo que você esquecer de nome, se inscreveu o nome? Vai ganhar só meia abraço? Não, gente, vai falar assim, ó, melhor inscrito canal pro... Olha, dá vontade de mandar só meia abraço. Mas sim, eu ofereço todo mundo, porque todo mundo é o meu melhor inscrito canal. Todo mundo é o melhor do abraço, o melhor do canal. E o melhor inscrito, né? Porque todo mundo dá vídeo, dá abraço. Paulo Batista, não faz? Ele botou assim, boa noite, trigo da felicidade, desejo a todos vocês, muita saúde, muita paz e aqui a todos, um caminhão de abraço pra toda a famiagem. E na final, quase, quase, Jaraguá vai arrasar, hein? Paulo de Jaraguá, no final pode falar. Olha essa mágica, bom? Olha a pessoa que partava, né? A vó Bertina apareceu por aqui, beça a vó Bertina. Beça a vó Bertina. É, e eu esperei o meu abraço e não veio, mas eu sei esperar, os meninos com esse chapéu fica lindo, e eu peço a Deus que lhe cure logo dessa gripe. Amém, eu também. Amém, com Deus. Um abraço pros meus queridos netinhos, fica todos com Deus. Amém. Obrigado, vó Bertina. Um grande abraço pra senhora. E nós estamos aí bebendo uns chás, uns remedinhos lá, que logo vai ficar bom, né? Bebendo um remédio aqui no povo. É. Aham. Sandro Cantarim, ele botou assim, bom dia criatura. Bom dia. Bom dia, criaturinhos. Ele botou assim, criaturinhos. É o Silvio Santos. É o Silvio Santos. Hoje, Zé, hoje eu bordei a ser o Sandro e Silvio, você viu? Botou. Botou. Sábado passado. Sábado passado. Ele tá falando do vídeo do sábado passado aqui que eu botou, né? Tá. A Silvia. Será Silvia? E esse Guilhermino é um anjinho. Ó. Como você é de anjinho. Ah, tá. Não é anjinho. Fiquei feliz em saber que eu estou na comitiva do Zé Dradinho pra visitar o nosso amigo Tonhão Brasil, né? Lá em Bom Jesus de Goiás. Aí, Tonhão. Ó. Lá em vai também, viu? Gratulho, né? Vamos logo, logo, vamos botar o cabro aí, tá bom? Fazer meio que seja aquela visita assim de beija-fru, mas nós vamos, né? Em anos, vocês vão votar aqui em setembro, viu? Em setembro, vocês vão votar. Tem um loto de vocês aqui que vai votar, né? Tá bom? Logo, logo eu vou contar o que que é, viu? Estamos aguardando o chefe da comitiva marcar a data pra pregar. Pra pregar. Não, não é pra pregar, não. É pra pegar a estrada. É isso mesmo. Abraço, criatura. E aquela palavra, não pode falar aquelas. Palavra que eu não vou. Pois é, Sando. Tá no comitivo, né? O Zé Mariano, né? O Zé Mariano agora é de casa. De casa daqui, de casa daí também, né? Eu já falei, não, vamos todo mundo. Vamos todo mundo. Então, tá bom. Eu falei, ó, o jeito é lá pra eles, né? Que tem que ir uma turma boa, né? Visitar o grande amigo Tonhão Brasil e o Negrim lá em Bom Jesus. No Goiás, né? Neguinho cantador. Neguinho, um grande abraço pra você, viu? O Tonhão foi a praia. Vá de Logotô. O bicho chega tremendo, né? Vó, Leonor. Peça. Peça. Não, mas vó, né? É, vou dizer assim. Bom dia, amigo Zé Douradinho. Bom dia, Guilherme e Bernardinho. Bom dia. Que Deus abençoe sempre vocês. E receba aí o meu abraço pra vocês, né? Obrigado. E recebo o nosso aí também, viu? Estou aqui sempre esperando o meu abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Guarulhos, São Paulo. Então, se a senhora não pedir, pode mandar um abraço que a senhora tá aí assandada. Então, tá bom, né? Tá? Viu? Tá marcado, viu? Nos próximos aí, se a vó apareceu ou não apareceu, manda um abraço pra ela. Vó, Leonor, lá de Guarulhos, São Paulo, muito agradecido. Nilson Padovani. Nilson Padovani, o grande amigo Nilson. Ele botou assim, boa noite, Douradinho. Um abraço e uma excelente semana pra vocês e aquela palavra. Obrigado, Nilson, pra você também. Um grande abraço e que o papai do Senhor esteja abençoado mais uma semana. Fernando. Meu amigo Fernando, ele botou assim, boa tarde, meu amigo. Já vou pedir o meu abraço pra 20 de janeiro. De 2024. É pedir, pode. Não quero nós lembrar lá, né? Dia que crompeta os 60 anos. Ó, vai passar pro time de cá também, né? Então, tá bom, Fernando. Eu fico muito satisfeito de saber que você tá passando pra nossa turma, né? Isso mesmo. Os veteranos. Mas você lembra nós mais na Vespa, tá bom? Mas na Vespa já vai ficar aqui marcado também, né? Como o tempo tá passando rápido, logo chega. Ah, chega. Ih, se chega, mas chega mesmo. Se eu não for para uma andada de baixo, que é doido que baixo, nem vou de cima, você não vai. Agora você vai ficar por aí esperando, né? É. Deu uma olhada e vai cair no sábado. Olha, que bom isso. Fazer pagode, né? Fiquem todos com Deus. A observação. Não sabia que a serragem pegava fogo, né? E muito menos pulga. É, tá vendo? Tá vendo? Você vem com coisa merda. É, pulga com serragem é uma... É inframável, muito inframável, né? Vivendo e aprendendo. A palavra que não pode falar, né? Mas logo fala baixinho, né? No finalzinho nós falamos, né? Vamos, Fernando. Um grande abraço para você. Kiko Mazzaropi, faz assim. Kiko em preto. Ela fala, meu Pia, ó. Ela é assim, ó. Uma menina pediu para o amigo dela, quer brincar? Aí ele falou, não. Aí ela falou de novo, quer brincar? Não. Aí o menino fala... Aí ela falou assim, Kiko disse. Aí ele falou assim, quer brincar? O menino falou assim, você falou, quer brincar? Ela, não. Ó. Isso aí. Eu quero brincar também, não. É o menino danado, né? Kiko Mazzaropi, ele botou assim, boa noite. Manda um grande abraço para mim e para a minha esposa Ivone, para as filhas, a Guiga e a Suzy e a Luana. E para os ger... Não, ger não. É os filhos, Gilmar e o Josimar. E para os gerros, o Denis e o Alexandre. E para as noras, Juliana e Ludmilla. E para os netos, Kêmely, Miguel, Pietro, Águia e Moisés, aqui em Santo Antônio da Pratina, no Paraná. É aquela palavra que não pode falar, Inter. Valeu, Kiko. Um grande abraço para você e para Kika. Para Kika, não. Para Kiko. Não é Kiko e Kika, não. Não é Kiko e Preta. É. É um grande abraço para você. O meu amigo Sidney Silva, ele botou assim, manda um abraço para mim. Eu estou morando agora em Tanabi, São Paulo. Alô, Sidney. Um grande abraço aí em Tanabi. Tu trouxe para toda a famiagem, os amigos aí de Tanabi. Tanabi é... Quem mora em Tanabi é o quê? É tanabiense? É isso? É. Um grande abraço, meu amigo Sidney Silva, aí em Tanabi. Tanabi. Tanabi é em São Paulo, né? É isso, meu amigo. É que a hora eu vou... Aí, tá bom? Aí em Tanabi. Meu amigo derradeiro agora, Gilmar Pereira, né? Ah, Gilmar botou aquela palavra que não pode falar. Agora fala, né? É isso mesmo. Ele botou assim, boa noite, Zé. Boa noite, os meninos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adonaria. E boa noite, Adonaria. E boa noite, a família inteira. E aquela palavra, aquela palavra agora pode falar. Um abraço para vocês. E... Na final, Davi, Davi. Idei! E aí Legenda Adriana Zanotto